O ministro interino da saúde quer mudar a forma como o Brasil divulga seus mortos por Covid-19. Nesta terça-feira, em reunião no Planalto e depois na Câmara dos Deputados, o general Eduardo Pazuello propôs que as mortes sejam divulgadas pela data em que ocorreram e não assim que forem registradas. O que nós estamos propondo, e aí eu coloco como proposta, é que a gente use os mesmos números, os mesmos quantitativos, mas nos dias do óbito. Com isso você vai ver exatamente o que aconteceu com mais transparência. Se nós não olharmos a data do óbito, o gestor não consegue entender o que está acontecendo na sua cidade, e não consegue ter medidas para poder corrigir. E aí a gente vai ter agora metade do mundo dizendo que a gente quer esconder o óbito? Pelo amor de Deus, é inescondível, desculpa o termo, entre aspas. São registros iguais. Existem razões de boa fé para ajustar a forma como o número de mortes é divulgado. Esse cálculo é especialmente importante para autoridades como governadores e prefeitos tomarem decisões sobre a reabertura de comércios e a definição de quarentenas. A recomendação de cientistas é que essa abertura só ocorra quando o número de casos novos e de mortes está em queda. Você acompanhou isso em nosso vídeo Acelera a Covid-19 sobre o Plano São Paulo. O epidemiologista David Lyon, da Universidade de Londres, e outros pesquisadores produziram um estudo com os dados das mortes por Covid-19 na Inglaterra até 25 de abril. O artigo ainda não foi aprovado para publicação em revista científica. Em entrevista à revista The Scientist, Lyon afirma que deixar de levar em conta que boa parte das mortes é registrada com atraso pode levar a conclusões muito enganosas. No artigo, Lyon e seus colegas calcularam que o pico de mortes em pacientes hospitalizados na Inglaterra pode ter sido alcançado já em 8 de abril. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, só anunciou em 30 de abril que o país passou pelo pico, dias depois que o artigo de Lyon foi enviado para publicação. O texto deixa claro, porém, que atingir o pico não é argumento para relaxar as restrições de contato social. Ao contrário, o pico poderia motivar as pessoas ao mostrar que ficar em casa reduz o número de mortes. Divulgar apenas as mortes que ocorreram de fato naquele dia, porém, apresenta vários problemas. O primeiro é que muitos exames demoram a sair, por isso, o número de mortes que ocorreram apenas no dia sempre será menor e as mortes confirmadas depois não seriam mais publicadas. Se só se fala do dia, aqueles que só forem identificados como mortos pelo coronavírus depois cairiam no limbo, no esquecimento. O engenheiro de software Marcelo Oliveira é colaborador do grupo Infovid, dedicado a divulgar informações científicas sobre a pandemia. Ele falou com exclusividade ao antagonista. Assim, tem várias camadas da lei. A pessoa morreu hoje, certo? Ela tem um processo que é feito assim, o médico vai lá, começa a dar uma certidão de óbito, em três vias. Uma dessas vias vai para as unidades notificadoras, que elas vão tentar colocar esse sistema. Existe um delay até essa coisa entrar nesse sistema. O que importa, no final, é assim, quantas pessoas morreram. O padrão internacional de demonstração de dados é assim, a gente verificou que mais 1.400 pessoas morreram nessa cena, foram confirmadas como morte. E o mundo inteiro usa esse padrão porque faz sentido, porque é o padrão que tem menos atraso possível. O negócio do PIC é o seguinte, imagina que assim, vou pegar um exemplo assim. Imagina que tem um laboratório que testa uma doença que mata uma pessoa por dia, certo? Ela mata uma pessoa por dia, um, 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 um. E tem um laboratório que funciona, ele abre uma vez por mês e testa todo mundo e dá o resultado, certo? Aí o que vai acontecer? Vai morrer uma pessoa por dia, morreram 30 pessoas. Quando o laboratório fizer o teste, vai falar, ó, 30 pessoas morreram. Mas não foram as 24 horas, essas pessoas morreram durante o longo do mês inteiro. Então o PIC, se você pensar, o PIC de testagem é 30, ou seja, tem muitas pessoas que foram notificadas naquele dia, mas o PIC de verdade foram uma pessoa só, porque só morreu uma por dia. Mas foram 30 pessoas do mesmo jeito. Você só vai estar mostrando as pessoas que conseguiram tomar um teste rápido, o resultado rápido. Só isso. Você perdeu a janela do governo, você não morreu, então. É isso. Divulgar as mortes na data em que ocorreram é mais preciso e pode levar a decisões melhores por parte de prefeitos e governadores. O problema é que os exames ainda não dão conta de fazer isso na velocidade necessária. E fica difícil acreditar na boa vontade de um governo que mantém um ministro interino da saúde e que, no último fim de semana, fez o painel, com todas as mortes, desaparecer. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo.